Ó, vou falar pra você, não quero nada com você não, entendeu? Nada! Quando eu falei, eu falei sobre o funk. Você não é funkeira, você é doutora. Se você fosse funkeira, tava aí ó, MC Deolane ou DJ Deolane. Como você não é, você é advogado, eu falei do funk, entendeu? E pra você ficar ciente, que eu não preciso ficar explicando porra nenhuma da minha vida pra você, eu te conheço como viúva do meu parceiro, vou te respeitar, vou te respeitar. A parada é o seguinte, seu amiguinho, o Luiz Bate, expul a minha casa, né, no começo do ano, e eu fui assaltado, é isso mesmo. Três aventureiros pularam na minha casa, graças a Deus não conseguiu ferir minha família, aí colocou revólver na minha cara, colocou revólver na cara da minha irmã, e procurando saber a fundo por que que eles foram lá, por culpa do programa do seu amiguinho, Luiz Bate, que explanou a minha casa, explanou onde eu morava, porque eu fazia questão de não ter me mudado pra condomínio, queria morar na rua ainda, queria morar perto da minha quebrada ali, explanou o que aconteceu. Bom, vamos lá, não preciso te explicar porra nenhuma, mas vou te explicar em respeito que você era a pessoa que o meu parceiro escolheu, e você tá falando groselha aí, então não vou te dar nem trela. Em cima disso, fui assaltado, tive um monte de problema, tive que mudar meu interesse, então fiquei bolado mesmo de ver meus parceiros tirando fotinha, dando risada com esse comédia, entendeu? E tem uma razão, porque meus parceiros sabiam, meus tuta que estavam lá sabiam, e tirou foto mesmo assim. Agora com você, eu não quero nada, vida. Se você quiser vencer, brilhar, eu vou estar aqui, ó, nem ligando. Então vai que vai, cara, vai na fé, fio. Tamo junto, cara. É, faz favor. Era sol.